O que foi ele? Morreu! O que foi ele? O que foi ele? O que foi ele? O que foi ele? nem era pra ele ter duvido pra cá não mas não essa casinha entre essa casinha é uma boa roda segura poxa, eu preciso escolher mais nada não e já resolvi aqui e aí eu estou com isso tem um treco de zumbi ali funciona... não sei pra quê Ah, isso é possível controlar a arma aqui. Comprei. Olha só, olha aqui. Olha só, olha aqui. Gente, esse foi o vídeo. Então tchau. Espero que tenham gostado do vídeo.